Há bastante tempo o Nixon não ganhava uma oportunidade na equipe do Flamengo, mas mostrando dessa maneira que, com velocidade, o Nixon entra para fazer aquela função que eu havia dito, que o Flamengo não tinha nessa partida. Fazer as diagonais, entrar nas costas do zagueiro, para dar a opção de passe.